Fala aí galera, tudo tranquilo? Aqui quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos ao meu canal Estamos aqui pra gravar um vídeo de Pool of Tribute Tribute, eu acho que fala, né? Não sei como é que fala isso em inglês É uma trial que eu queria muito mostrar pra vocês, tô fazendo essa introdução aqui Porque demorou muito tempo pra joinar, demorou mais ou menos uns 30 minutos, tá? E não é o Extreme, o Extreme eu fiquei cerca de 50 minutos na fila e não join nem a pau Tem que ser a gente fazer uma party meio que montada ali Que tem outro sisteminha da gente fazer party que a gente chama as pessoas mais específicas, tá? Vamos fazer essa luta aqui então Que é sinistra, mano, eu só tenho isso pra dizer pra vocês Eu acho que o mercadeiro não tá preparado, não estou preparado Beleza, eu esqueci, eu sou o tanque Tem que lembrar qual skill que eu tenho que utilizar Quando tá assim, não liberou a gente ainda porque tem alguém assistindo o vídeo inicial, mano Pra mim já pulou, infelizmente pulou o vidinho porque eu tenho que desabilitar um negócio na opção lá Pro vídeo não ficar, pro vídeo repetir, né? Toda hora, é porque eu já assisti essa luta então o vídeo fica repetindo Mas se liga no naipe do bicho, véi Sussano é o nome dele E a gente vai tentar tancar essa parada Como eu não sou muito experiente ainda em coisas do level 70 Geralmente eu deixo as outras pessoas fazer o papel de main tank, né? Ó, o cara já tirou Ele viu que eu tô como tanque principal Ele já tirou e botou um tanque que é mais focado em DPS É tipo instâncias, né? Deixa eu dar um red check na galera aqui Vamos ver se tá todo mundo ready for this E aí a gente já dá o pul Fazer um negócio bonitinho, organizado Ah, velho É foda, né, mano? É foda Bom, o bichão tá em mim Meu Deus do céu, eu já tô com medo Eu já tomei uma paulada ali que eu nem vi de onde que veio Tá em japonês o áudio Porque eu acho que o em japonês fica bem mais da hora Então eu vou ficar meio que quietinho na luta Pra vocês poderem apreciar um pouco Dos gritão do boss, véi Ó, tem que estacar no maluco aqui Quando tem esse sinal com uma seta pra baixo A gente tem que estacar nele Ó, o healer já botou um shield Porque é muito dano, véi É muita pancada Nessa luta aqui Ela tem uma parada muito legal Que vocês vão ficar em choque A hora que vocês verem Ó, aqui sobrou um espacinho Pra eu dar uma desviada desse ataque Nice demais A gente tem que ficar muito atento Nas marcações no chão Porque é o que pode diferenciar De você tomar um hit e kill Ou não, né O famoso tank buster Ó, se taca nesse maluco aqui Me cura O PT não tá muito afiada não Porque eu Já morreu um DPS ali O bom é que aqui Não tem muito limite, né Pros caras ressuscitarem Deu um intervalinho na luta Os caras já podem ressuscitar os amiguinhos Aí eu acho que eu vou Eu acho que eu vou morrer nesse hit Os caras não tão conseguindo topar minha vida Estaca, 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 estaca Estamos bem Vamos desviando dos A.O.E Dodge, né Que a galera fala Só dar Dodge E já era O negócio nem é É dificuldade normal E olha como é que eu já tô apanhando Ó, já tem que destacar Nesse trutinho aqui Pra não Agora, mano Se liguem Se liguem Só um bichão, velho Cara, isso aqui é muito louco Meu Deus Ah, o outro tanque eu acho que pegou a parada Eu queria ter pego pra mostrar pra vocês, velho Se liga Se liga que da hora Ele dá uma espadada E você tem que ficar O tanque, no caso Ele fica apertando os dois botões Eu vou tentar pegar a segunda vez E você tem que ficar apertando o botão, mano Pra você poder Segurar a espada Do boss Enquanto a galera tenta Revidar ela Aqui Muito louco, velho E a galera vai tomando dano O DPS tá vacalhando Cadê meu mouse? Aí, peguei a segunda vez Vamos lá Olha lá Active time Não sei o que Aí eu tenho que ficar apertando o botão, velho Tá ligado? Eu fico apertando o botão loucamente E a galera Enquanto isso Tá revidando ali E o boss tá aqui, ó Com a espada na nossa cabeça Tô apertando O A e o D E aí funciona a mesma coisa Do que eu ficar clicando no mouse aqui Então é tranquilo A galera quer Revida essa espada aí Não dá pra mostrar o O boss batendo ali Mas foi bem sucedido Aparentemente estão todos vivos Os gritos, cara Que loucura Acho que foi o wipe, hein Eu acho que foi um wipe ali, hein Eu não sei o que tinha que fazer Naquela parte, não Da última vez Eu passei tão facinho por isso Acho que tinha que ter Quebrado a espada mais rápido More DPS on sword Careful for balls Tem que tomar cuidado com as bolas E mais DPS na... É isso mesmo Vou dar uns 5 segundinhos aqui Pra gente puxar mais uma vez O watch tem que pegar as bolas O tanque que não estiver segurando O agro da espada, né Tem que pegar as bolinhas lá Não demorou É bom É até bom a gente repetir a luta Porque aí Vocês conseguem ver mais uma vez Como é que o negócio é sinistro Na real Isso aqui É o fácil do fácil, né Depois que você pega level 70 Só que Como eu achei muito bonita Essa luta Eu resolvi gravar Pra vocês darem uma olhada Olha lá O cara Ao invés dele vir correndo Pro nosso lado Ele Vai lá na casa do Estou stunado O bom do guerreiro É que ele tem muita mitigação De dano, cara Ele aguenta umas porradona Que... Nuss... Cadê o cara Que tem que se tacar Acho que agora não precisa, né Hum... Hum... Esse cara tá fudido Nuss... Já tomou aquele hit kill Que ele tomou o knock up E depois ele já caiu Na área que o boss ia bater Cara, aí... Aí ele apanhou bonito Usar meus cooldowns aqui Porque, nossa Estou apanhando pra caramba, velho Meu set tá com... 315 de item level Ah, o cara Eu não sei porque o cara Corre lá na casa do capiroto, velho Mano Quase que o healer morreu, mano Quase Se eu não tivesse ido ali Pra estacar o dano junto com ele Ele tinha capotado Isso... Por exemplo Como o boss tá com o agro em mim O... O outro tanque Que tinha que estar preocupado Em estacar, né Mas ele não se move Aparentemente O que eu tava falando pra vocês A respeito da instância É essa skill aqui, ó O Beast Gauge No caso, né Eu tô com o... O Defiance Que me dá mais armadura 20% a mais de vida Eu acho Recupera 20% a mais de vida Tem mais 20% a mais de HP Hum... Ah, nem vai dar tempo de eu chegar Mas conseguiram dividir ele E ele tá usando esse aqui Que aumenta o dano Então... Por exemplo Se você aumenta seu dano Você não tem mais tanto agro, né Se você aumenta sua... Sua armadura Sua vida Sua cura Você tem mais agro São... Geralmente os tanques aqui No Final Fantasy Eles dividem essas instâncias Vou fazer... Vou fazer a primeira aqui Vão lá Ready E o Healer tá me curando, ó Minha vida tá descendo Mesmo que pouquinho Mas tá descendo Só que é machadão Contra espada gigante, né Aí, ó Se o cara quiser pegar a segunda Eu não ligo Vou pegar já Que o cara não pegou Eu não sei se eu vou tomar mais dano Por eu ter feito duas vezes, velho Espero que não Vamos lá, galerinha Aí, conseguiu matar Nossa, agora o DPS foi da hora E vamos ficar aqui no Shield Ativar uns cooldowns Ah, tá vendo? Não tomamos hit kill Morreu só o maluco Que tava fora do Shield Ai, mano Por que você faz isso comigo? Olha a voz desse boss, mano Muito louco Ai, cara Os caras vão ter que acertar Qual que é Os caras vão ter que acertar Qual que é Pra destruir É essa aqui Então é essa aqui Destrói logo Porque senão O cara que tá preso Ele morre Se essa pedra Ela explodir É meio que aquele jogo Do copinho, sabe Ele prende um E roda as pedras Aí você tem que destruir Geralmente ele vai Prender o Healer Se eu não me engano Se eu consigo Filmar Não consigo pegar ele De uma maneira Da hora, velho Aí, vou mostrar ele Um pouquinho assim Pra vocês Só que assim Não aparece a interface Não aparece nada Então eu tenho medo de Tomar um dano Desnecessário Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Eu acho muito bonito Essas marcação no chão, cara Isso aqui Se o seu ping for muito alto É um pouco mais difícil Desviar Porque até Tomei Tomei Vou tomar uma só Fiquei numa só Porque Não ia dar tempo De correr mesmo Aí, galerinha Atrás do pai de volta Tomei um Um crel ali O Healer demorou um pouquinho Pra me colocar na Eu vou ressurgir E vou tomar uma pancada Na hora que eu estacar Quer ver? Vamos lá, guys Eu vou dar um provoke Aqui no bichão Nesse jogo também Nesse estilo Na verdade Sempre quando os caras Chegam no boss Eles fazem Uma parada Que tem um limit break Que é uma habilidade Especial de cada classe Ela carrega aqui No Healer No caso Se tiver as três carregadas E ele usar o limit break Ele ressuscita Todo mundo da PT É muito da hora O cara pegou Meu agro Não tem importância não Vou deixar ele fazer O trabalho um pouquinho Opa Stack on me Stack on me Boa E no caso O DPS Se o DPS For single target Geralmente ele é mais usado Pra poder fazer Um dano concentrado Ai No final do boss Você vai ver que a vida dele Vai chegar aqui Uns 10% A galera já vai dar O limit break Eu morri E quando a gente morre A gente perde o direito De manter o boss Na gente Ai o outro tanque puxou Mas Zueira Não tem nada disso não Mas é Da hora de ter dois tanques É isso ai mesmo Ó O Wheeler Tá dando um rézinho No maluco ali Dá um stack Chega ai Eu quero ver Como é que é essa batalha No extreme guys Eu quero muito ver Só que tu não tá joinando Eu vou ter que criar uma PT E selecionar a galera Que vai poder fazer Meio que no manual Pra poder joinar Se não Acho que deve ser Por estar em final de expansão Todo mundo que precisava fazer Já fez Próxima expansão Shadowbringers Daqui dois meses Tá saindo também Mano Tá faltando uma skill Pra mim aqui Mas eu esqueci Que ela Essa trial Ela meio que nivela E eu perdi A skill do último nível Que ela me deixa Tipo com o olho vermelho E eu começo a dar Um monte de ataque Procado Sentindo uma falta Dela aqui Parece que tem Algo errado Na rotação Vem cá Vem cá Estaca Eu acho que agora A gente vai conseguir matar A mecânica Foi um pouco mais de boa Ó Esse cara aqui Esse cara Esse cara aqui Esse cara aqui Tem um maluco esperto ali Que ele já marcou Tem gente batendo nessa aqui Caraca Tem um DPS Muito louco Batendo naquela ali Estamos quase Vamos ver se eu consigo filmar Pra vocês Quem que vai ser o cara Que vai dar o Quem que vai ser o responsável Pelo limit break Ah Foi o Não foi não Isso aqui é skill normal Do samurai mesmo Mas ninguém vai dar Limit break É sacanagem Vem É GG Ninguém deu limit break Pelo que eu vi Good job team Love you all Ah não Deram sim Eu que mosquei mesmo Galera É isso então Essa é a luta Contra o Susano É uma luta Que eu achei Muito pica Não pode esquecer Dar o player commendation Aqui Vou dar o player commendation Pro healer Mandou bem pra caramba Esse player commendation Quando você pega 1500 Você pega uma montaria E quando você pega 3000 Você pega um chocobo gordão Que é muito louco também Eu tô com 254 ainda Ou seja Vai ser uma longa jornada Manos Vou continuar trazendo Conteúdo de final fantasy Aqui no canal pra vocês Essa foi uma luta Que eu queria mostrar O Susano é muito louco Principalmente por essa questão De ele segurar a espada Que eu achei que é bem diferente Cara Nunca tinha visto isso antes E achei que seria Uma coisa legal Pra trazer pra cá Beleza Tamo junto queridos Não esquece de deixar o like Se você gostou do vídeo Comenta alguma coisa aí Pra gente trocar uma ideia E a gente se vê no próximo vídeo Que pode ser final fantasy Ou pode ser qualquer outro jogo Tamo junto queridos Ruligas vazando Daquele abraço É nóis Valeu Uuuu Tchau Tchau Tchau